Eu já estou vendo aqui, quando o doutor voltar para o GELC, vai levar a doutora junto. Eu vou estar feliz. Quase não vou gostar. Só para as pessoas entenderem por que não tem mais o legista no GELC. A gente não tem gente para trabalhar no IML. A gente trabalha três plantões. A nossa carga horária é 40 horas. A gente trabalha três plantões de 12. Ainda sobram quatro horinhas que seriam disponibilizadas para a cobertura de jogo em estádio. Para a própria confecção de laudos. Para a cobertura de escala de férias, às vezes, a gente está atualmente rodando sábado à noite. Sábado dia e sábado à noite. Eu estou no dia, mas tem gente que está rodando à noite. Até a nossa colega, que foi brutalmente morta, a gente não conseguiu botar alguém no lugar dela. A gente está cobrindo o horário dela com a gente mesmo, porque a gente ainda não teve uma... Porque não vai ter como ter uma reposição. Tem postos, inclusive, sendo fechados. Postos foram fechados. São Gonçalo, Niterói foi unificado. Um só funciona, sei lá o quê. Teresópolis e Friburgo. Eles revezam também. É muito complexo. A gente tinha um luxo, que era colocar esses profissionais na ponta. Porque estava sobrando nos institutos. A gente tinha 12 por equipe na época. E aí a gente cedeu para vocês na sede. Eram 12 por dia. E agora a energia ficou toda concentrada. Inacreditável, a gente tem 12 na semana agora. O que efetivamente é fundamental. É como se a gente estivesse em um estado ali limite, em que a gente precisa atender o essencial. E óbvio, a gente vai fazer... Assim como você, né? Eu estou falando que eu estou no plantão. Eu não estou conseguindo ficar na minha... Eu tenho uma especialização em antropologia forense. Fui responsável pelo serviço por dois anos. Atualmente, não estou lotada no serviço. Estou no plantão normal. Eu continuo trabalhando lá porque é necessário. Porque eu também me dediquei a isso. Então, não vou deixar de exercer de jeito nenhum. Até porque todos os outros MLs do país têm médicos junto aos dentistas na antropologia. E, pô, eu não vou permitir que no Rio de Janeiro seja diferente. Ainda mais a gente que tem uma quantidade de matéria-prima invejável. O que a gente recebe de corpos que vão para a antropologia por conta do micro-ondas. Que é uma cultura carioca. Uma técnica. É uma coisa que nasceu aqui. O berço é aqui. Então, a gente tem muito no que trabalhar. Mas, independente de eu fazer essa parte, eu tenho que estar no plantão porque não tem jeito. Eu tenho várias outras intenções de locais onde eu gostaria de ir para a polícia. Para a Cadepol, para o apoio médico da Core, para o GELC. E, mesmo assim, já faz, né, doutora? E, mesmo assim, já dá o apoio para a gente na Cadepol. Já dá o apoio para a Core nos cursos operacionais. Ela já está... Ela joga nas 11. Isso aí é craque. Isso aí joga nas 11.